As palavras de Sádio Mané Em resposta à internet, depois de virar alvo de críticas ao ser fotografado com o celular, aparentemente com a tela quebrada, Sádio Mané respondeu o seguinte, abre aspas, Por que eu teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamantes e 2 jatinhos? O que isso significa para mim e para o mundo? Eu passei fome, trabalhei nos campos, sobrevivi às guerras, joguei futebol descalços. Não fui à escola, hoje, com o que ganho graças ao futebol, posso ajudar o meu povo, construir escolas e um estádio. Fornecemos roupas, sapatos, alimentos para pessoas com extrema pobreza. Além disso, dou 70 euros por mês a todas as pessoas em uma região muito pobre do Senegal, que contribui para a economia familiar. Não preciso exibir carros de luxo, casa de luxo, viagens e ainda menos aviões. Prefiro que os meus recebam pouco do que a vida me deu. Fecha aspas. Palavras que vai fundo até em corações de pedra. Sádio Mané, simplesmente incrível.